E estamos fazendo muitos investimentos do ponto de vista de infraestrutura da cidade. Só na área de recapeamento, nós fizemos agora uma licitação para investir um bilhão de reais, que irá nos possibilitar fazer o recape de 5,8 milhões de metros quadrados na cidade. Vai ter bastante trânsito aí durante a noite, porque nós fazemos só durante a noite, mas é de fundamental importância a gente poder requalificar essa questão do sistema asfáltico da cidade. Ainda falta muito, nós temos 178 milhões de metros quadrados. Vamos fazer até o final de 2024 20 milhões de metros quadrados de recape, que dará 2,5 bilhões de reais. A gente não consegue fazer mais porque não tem máquina para isso, não tem como a gente parar a cidade, não existe questão logística, senão a gente faria mais, faríamos 2, 3 bilhões por ano, que a gente tem recurso para isso. Mas dentro daquilo que é possível, é o maior programa de recape da história da cidade de São Paulo. Pega na área de equipamentos da área da saúde, o tanto que a gente expandiu. Nós tínhamos até 2016, três UPAs na cidade de São Paulo. Hoje nós temos 23, foram 20 de 2017 para cá. Dessas 29, nós inauguramos entre o ano passado e esse ano. Música